Música Cada celulinha do meu corpo está alegre Cada celulinha do meu corpo está bem Cada celulinha do meu corpo está alegre Cada celulinha do meu corpo está bem Every little cell in my body is happy Every little cell in my body is well Every little cell in my body is happy Every little cell in my body is well I'm so glad in every little cell In my body is happy and well I'm so glad in every little cell In my body is happy and well Cada celulinha do meu corpo está alegre Cada celulinha do meu corpo está bem Cada celulinha do meu corpo está alegre Cada celulinha do meu corpo está bem Cada celulinha do meu corpo está bem Cada celulinha do meu corpo está alegre Cada celulinha do meu corpo está bem Eu sou feliz e cada celulinha do meu corpo está alegre e bem Eu sou feliz e cada celulinha do meu corpo está alegre e bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL